Fala galera tudo bem com vocês? Caio Cooper aqui mais uma vez então esse vídeo é mais informativo porque que o Wide Rift foi liberado para todo mundo na Play Store né e depois ele não tá mais logando né nunca até instalei e joguei umas partidas aqui fiz tutorial e tudo mais mas por que que meu Wide Rift não tá mais pegando galera eu sei que é uma dúvida que vocês deve acho que vocês estão aí entendeu mas o negócio foi o seguinte a Art Games fez uma publicação né dizendo que foi só para teste galera vou até mostrar para vocês aqui na na lista na página dela oficial tá E aí deixa eu pesquisar o Wide Rift aqui Wide Rift aqui é né que não é aqui isso na página do lozinha aqui ó mostrar para vocês o que a Art Games acabou de publicar galera não foi isso aqui ó que eles publicaram o lançamento oficial do Wide Rift BR amanhã dia 29 do 3 avisaremos assim que estiver no ar nós liberamos o servidor antecipadamente para teste porém ele só estará funcionando 100% amanhã na data que combinamos estamos tão ansiosos quanto a vocês mas falta pouco estão vendo galera por isso que o servidor não tá funcionando direito né por isso que a gente conseguiu jogar só um pouco lugar tá lugar e ficar só durante pouco tempo beleza galera espero que estão gostando desse vídeo foi só informativo mesmo tá porque o servidor tá assim breve eu vou trazer mais vídeo para vocês aí galera ó meu jogo já tá aqui instalado bonitinho ó vocês podem ver tamo junto e até a próxima tá